Ela é uma borboleta, pequenina e feiticeira Anda no meio da noite procurando quem lhe queira Minha camisa foi manchada de vermelho Tem um beijo desbotado, tem batom ou de carrinho E a feiticeira tem a boca encarnada Um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim Ai, feiticeira tem a boca encarnada Um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim Feiticeira, feiticeira Minha camisa foi manchada de vermelho Tem um beijo desbotado, tem batom ou de carrinho E a feiticeira tem a boca encarnada Tem um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim Ai, feiticeira tem a boca encarnada Um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim Um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim Eu procuro a borboleta Eu procuro a borboleta Feiticeira descarada Pelo batom na camisa Pela marca da dentada Eu procuro a borboleta E a feiticeira E a feiticeira descarada Pelo batom na camisa Pela marca da dentada Pela marca da dentada A feiticeira Feitudeira Tenho um beijo andetado, sempre guardados pra mim Ah, feiticeira tem a boca encarnada Tenho um beijo andetado, sempre guardados pra mim Um beijo andetado, sempre guardados pra mim Um beijo tentada sempre guardados pra mim Um beijo tentada sempre guardados pra mim Tem um beijo tentada sempre guardados pra mim